E daí meus queridos, só alegria, pois é, hoje o vídeo é comigo e ninguém menos que a ratona, ó, se liga só E por que que a gente tá filmando ela sem tomar banho, literalmente, acabamos de vir numa viagem, pegamos estrada de terra Tá do jeito que tem que ser, pneu tava com mais terra ainda, mas vai rodandinho e vai melhorandinho, certo? Bom, por que que a gente tá falando da caminhonete hoje? Mês de abril, faz um ano que a gente tá com essa caminhonete Pois é, um ano que eu consegui realizar o sonho de comprar a picape E pra quem já me conhece há algum tempo sabe que meu pai teve uma D15, né, lá em 2000, 2001 E literalmente era uma D15 porque era uma caminhonete a diesel e tinha a caçambona comprida, igual vocês tão vendo aqui, né Então, a princípio, eu queria uma picape, né, mas nunca imaginava que ia ser uma C15, né Mas, como Deus faz as coisas certinho, né, no tempo dele, demora um pouquinho Mas, 20 aninhos depois, a picape tá aqui, né, e a gente vai falar um pouquinho dela hoje, nesse vídeo Bom, quando a picape veio, ela veio com suspensão fixa Não era muito mais alto que isso Foi uma das coisas que, né, fez com que a gente migrasse pra suspensão a ar Ela limitava muito pra fazer os passeios E pra quem me conhece sabe que eu só tenho essa caminhonete Eu tenho o Fusca, né, só que ele está em processo de restauração Também era um carro que andava abaixo na fixa e vai continuar andando Assim que eu finalizar ele Então, o primeiro passo, né, que a gente fez Obviamente, depois de negociar, comprar e tudo mais Veio parte de documentação Uma das coisas que me chamou a atenção, além de CC15 Foi a realização de documentação tudo legalizadinho Ou seja, não precisei me estressar com essa parte de legalização Então, o carro já veio pronto Ela também já veio com o sistema já na fixa Preparado pra colocar a suspensão a ar Vocês estão vendo ali as bolsas, né Então, a parte de chassis já tinha sido feita pelo antigo dono O levantamento aqui, né, de eixo O alinhamento de cardã e tudo mais Então, o carro já foi feito pra andar baixo Se a gente pegar na dianteira Vamos dar uma abridinha aqui agora Agora eu tô vendo, igual os caras que gravam comigo Mas, Jonathan, tá sujo aqui à frente Como é que você vai mostrar? Mas é isso aí, galera Carro do dia a dia, é isso aqui mesmo Ó, então, parte de agregado já tava pronto Já tava elevado Parte de bandeja reposicionada Pivô, sistema de direção Tava tudo pronto, galera Motor levantado Motor já no 400 do Opala Década de 80 A caminhonete é a década de 70 Ela vinha com motorização Chevrolet Brasil 261 Com coluna Com câmbio na coluna Três marchas Esse daqui eu já tive o prazer De pegar com o motor Década de 80 Ele é um seis cilindros em linha 400 do Opala Com direção hidráulica Outra coisa que não tinha antes Mas já veio instalado E câmbio quatro marchas 260F No assoalho Ok, então São esses pontos Que foram determinantes Pra gente fechar o negócio Essa caminhonete já tava numa loja E O Chevette foi embora É aquele Chevette Eu vou deixar aqui na descrição O link do Instagram Que tem todos os destaques Mostrando como foi o reparo desse carro E Ele foi-se embora Pra dar lugar A esse sonho Que eu sempre tive aqui Que é a Sequinzona Então hoje Um ano depois A gente conseguiu fazer A instalação de suspensão a ar Vocês estão vendo os sensores ali As bolsas ficam recepcionadas Na bandeja Não precisou fazer nenhum tipo de trabalho Agregado original Bandeira original Porém O agregado Ele foi feito um trabalho Pra embutir Na Travessa do chassis E bandeja também As exposições Pra conseguir andar legal Pra quem acompanha a gente Viu alguns perrengues Que eu passei Em relação a pneu Já faz três meses Dois meses Que eu troquei os pneus Alinhamento zerado Sem estresse Agora as coisas estão melhorando Em termos de utilização Então aqui na frente A gente teve que trocar os pneus Duas vezes Durante um ano A primeira vez Eu estava usando o Bridgestone 205-55-16 Na traseira Delint 235-60-16 Mas Pra quem assistiu os outros vídeos Sabe que eu passei por alguns perrengues Em relação a instalação da suspensão E quando eu falo perrengue O produto é maravilhoso É excelente O produto suspensão A ar É muito bom No meu caso Eu tive a infelicidade De passar por alguns perrengues No quesito instalação Prestação de serviço Não prestou Mas A gente está aí Está fazendo acontecer E está dando tudo certo Bom Dito isso Já faz 4 para 5 meses Que a suspensão está instalada Tirando os perrengues De instalação Que eu Não posso deixar de falar Eu não tenho dor de cabeça O carro Para quem fala Ah mas suspensão a ar Não sei o que Meu Se você tem vontade Coloque no seu carro Não faça como eu Eu falava mal Suspensão a ar Porque eu nunca tinha Tido E aí eu paguei Para ver E estou muito feliz Não limita a rolê O carro anda Que é uma beleza É uma maravilha Bom Um outro detalhe Caçamba Né Ela tem ali Sai um pedaço de massa Aquele ali é ferrugem Né É um carro rate Mas se a gente falar Cabine Para frente É tudo original A parte de teto Aqui é tudo original Capô Essa pátina Que tem no capô Que é original Só que em algum momento Algum Alguém passou Né Um pincel nela Né Aqui tinha algumas Logomarcas Da antiga oficina Que era o ex-dono dela Eu tirei Aqui na porta Tinha uma outra caveira Com dois pistões Que remetiam A empresa do ex-dono Desse carro Aí Por ser bisneto de índio Eu já aproveitei E pedi para fazer Essa caveira Com o cocar Quem fez foi o Clauque de Sorocaba Parabéns pelo trampo Tem vídeo que a gente fala Também dessa arte E essas marcas de pincel Que tem quase toda A caminhonete Tinha muito forte Muito expressivo Aqui na lateral Sem falar que A lateral desse carro A parte superior Aqui era bem torta Era bem ondulada Ela bem onduladona Então a gente Deu uma melhorada Né Deixou ela um pouco Mais alinhada E aí Pasme os senhores A gente fez o trabalho Nessa parte do vinco Aqui Para cima Do vinco para baixo Eu não fiz nada Tanto que ali Estava trincando a massa Eu estava limpando O pneu Arranquei com a unha E deixei do jeito que está Mas do vinco para cima A gente fez o trabalho Dos dois lados E deu uma zerada Ou seja As laterais da caminhonete Era igual a tampa Está vendo? Bem manchada de pincel E isso me incomodava Então a gente fez o trabalho Do vinco para cima Conseguiu alinhar Um pouquinho mais Sempre tem um Conseguiu deixar bem mais Alinhadinho Ficou mais do gosto E aí Em cima do prime Eu já entrei Com o marrom caju E a gente fez um lixamento Por cima Bem simples Abriu o que seria Entre aspas Uma pátina No meu ver Ficou legal Tampa de combustível Ainda não consegui pegar Está faltando A portinhola do tanque Que eu preciso fazer Aqui O infeliz Foi fazer uma Manobra radical E acabou batendo Aqui A gente voltou Aqui o que deu Para voltar Mais para frente Eu vou fazer um trabalho E No demais É tudo originalzinho A parte de trás Tudo certinho Calota original Roda original Tudo bacaninha Vamos ver a parte de dentro Também Para quem ainda não viu Então aqui Papelão de porta Eu achava que era original Mas já foi trocado Mas a porta é original A cabine é original Parte de banco Eu tenho uma dúvida Se ele é original assim Couro aqui E tecido em cima Eu não sei se ele é original assim Até hoje Eu só vi C10 Ou C15 Enfim Tudo no couro E esse aqui não é Esse aqui veio no tecido Eu prefiro assim Para quem já tinha visto A caminhonete antes Todas essas partes pretas Que vocês estão vendo Inclusive o painel Era vermelho Era um gosto do antigo dono Eu trouxe um resultado Mais clean Mantive o painel original E as partes pretas Voltaram Coluna de direção E tudo mais Bom Fechamento de porta Como tem que ser Eu sempre falo Porta não pode ficar batendo É isso aqui Pronto acabou Retrovisor Ele não é original Ele é um retrovisor Que era colocado Na época Um retrovisor Para você ter uma visão melhor E eu acho bonito Para caramba Mas o original Ele vinha aqui Tem até uns arrebitinhos Que deixaram Para tampar o furo Aquele retrovisor Redondinho Pequenininho Maçaneta original Isso aqui Levanta uma coisa Todo mundo Que viu Essa caminhonete É Essa C10 Foi soldada Não gente Em 1974 Segundo semestre Foi quando Essa caminhonete Foi fabricada A Chevrolet Já tinha unificado O emblema do Paralama Para a série 10 Então o que acontecia Você chegava Lá para Na concessionária E pedia Uma picape Do modelo C10 Porém Você tinha Configuração 15 E o que Que determina Ela ser uma C15 Além do tamanho Toda vez que você Vê uma C10 A parte de trás Ali é igual O lance está aqui Esse é o espaçamento O distanciamento E geralmente Esse tipo de caminhonete Vinha sem essa caçamba De lata Ela já vinha No chassis Que o pessoal Colocava a carroceria De madeira Reza a lenda Que essa picape Ela foi Da prefeitura De Piracicaba E ela trabalhava Com Tinta de asfalto Demarcação de asfalto Esses brancos aqui São a tinta Que o pessoal Faz aquelas demarcações Igual A faixa de pedestre Lá Então Outro detalhe Para você definir Que o veículo Era C15 Ele vinha aqui C15 Que também Já remete O modelo Da picape E tem mais um detalhe Aqui Que é a plaqueta De identificação Para lá na fábrica O pessoal saber Que chassis Que ia ser montado Está vendo Então está aqui Plaquetinha Alguém quase destruiu Ela Mas ela está aqui ainda Bom Onde é mais galera O carro está aqui Graças a Deus Um ano Nos servindo Isso aqui Também veio Já do antigo dono Muito bem colocado Eu gosto Para caramba Dessas luzes de posição A noite A noite é a coisa mais linda Lá no Insta Tem foto Dessas luzinhas acesas Parte da frente Tudo original Ela veio com dois faróis de milhas Eu tive a infelicidade De quebrar onda Eu tirei Mas tinha dois faróis de milha Bonito ali Mais grade Farol siribim Pisca Tudo filezinho Tudo bacaninha Tudo do jeitão Que a gente gosta E está aí galera Para quem Sempre me pergunta Você não faz vídeo Da caminhonete E tudo mais Está aí Ah outra coisa Ela veio com a alavanca Pequenininha A alavanca de câmbio Ela era menor Está vendo Então ela subia Fazia a curva Só que Para você cambiar Você tinha que tirar A costa do banco Para a gente Que é meio pernudo Não dá para regular o banco Aliás Esse banco Ele tem regulagem Vou mostrar para vocês É um banco Que dá para você Colocar ele um pouquinho Mais para frente Só que para a gente Que é um pouquinho pernudo Fica ruim Aqui Ele tem essa alavanca Aqui E ela desloca O banco inteiro E aí você consegue Reposicionar ele para frente Então a alavanca Ela vinha até aqui Só até essa parte Então era ruim Você tinha que sair do banco Aqui Você tinha que se deslocar Para trocar de marcha Então um amigo nosso O Rafa Que tem o Fusca Amarelo Manga Que tem aqui no canal também Ele fez O alargador Que vocês estão vendo aqui E essa manopla aqui Em alumínio Coisa mais linda do mundo Está aqui para nós Está nos auxiliando Aí no rolê Isso também foi algo Que foi feito Logo no comecinho Bom galera É isso Um ano Andando de C15 Para quem aqui de Sorocaba Já viu os caminhões rodando Para caramba Sabe que é meu carro Do dia a dia Fiz várias 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 Melhorias Em termos de freio Mais parte de manutenção Não troquei assim Né Nenhum Ah colocou freio a disco Não é freio lona Como vocês podem ver lá dentro Mas está tudo novo lá dentro Enrolamento de roda Enfim Tudo zeradinho Carburador Ele babava combustível Ele não molhava Ele jogava mais gasolina Para fora Do que para dentro do motor Hoje em dia É um carburador sequinho Quem fez para a gente O serviço Foi o pessoal da ADR Lá na Avenida de São Paulo Ficou top Já faz aí Uns dois meses Que eu fiz o carburador Tudo seladinho Os parafusos Não tem um vazamento De combustível Cheirava muita gasolina Forte esse carro Parte de escape Quando eu comprei Ele veio com o escape Saindo aqui para cima Ele vinha até aqui Subia Tem aí nos furos lá Nosso óleo Está vendo Saia duas chaminés Aqui Mais ou menos Até aqui Um metro e meio Mais ou menos Era um negócio Bem grandão Tipo aqui assim Eu também já retirei Porque para mim Não fez sentido E hoje No começo Ele saia aqui Fazia a curva para fora Mirando no chão Era a coisa mais linda Do mundo Parecia V8 Mas sujava muito Aí vinha muita Monóxicarbono Para dentro da cabine A gente deixou ele reto Também ia monóxicarbono Hoje ele está vindo Até aqui na roda Mas a ideia minha É fazer a curva Fazer ele sair para trás Aqui ó Ou saindo na lateral Ou aqui no fundo No fundo é um pouco complicado Porque o para-choque Já pega para caramba Em saída de lombada Para entrar em casa É meio complexo Então provavelmente Eu vou fazer ele sair Atrás da roda ali Tem espaço Sobrando Acho que vai ficar legal Aqui a gente fez Uma brincadeirinha Veículo lento Mantenha a distância É importante É um carro que pode voltar Para trás a qualquer momento Outra coisa interessante Lanterna É original Chevrolet No meio do símbolo Aqui ó Ele vem O mapa do Brasil Não sei se está dando Para vocês verem em casa Aí ó Vamos ver se eu consigo pegar De lado Aqui ó lá O mapinha do Brasil E detalhe Ela é lanterna Freia e seta Original de fábrica sim Então quando você está Atrás de um carro Como esse Você tem que ficar atento Na lanterna Não é lá dentro da cabine É aqui E ficar esperto Ela vai funcionar Para a gente poder fazer O giro amplo aí Que a caminheta É meio cumpridona Certo? Galera Espero que vocês tenham gostado Dessa atualização Que eu fiz Uma atualização rápida Objetiva A gente fez bastante melhoria Tem muita coisa Para fazer ainda Todo mundo que filma Um projeto Mas não termina ainda Mas não termina Sempre tem que estar melhorando Agradeço a Deus Em primeiro lugar Por mais um sonho realizado Agradeço a minha família Por sempre estar me apoiando Graças a Deus Não é fácil Se eu falar que é fácil Eu vou estar mentindo Não só para chegar até aqui Quanto para realizar o sonho Mas não é impossível Desde que você tenha fé Foco, persistência E resistência Você consegue também Vai para cima Vai atrás do seu sonho Valeu Até o próximo E aí 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 It's wild and true to me It's wild and true to me It's wild and true to me It's wild and true to you It's wild and true to me It's wild and true and true to you Oh, 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 oh Oh, oh, oh So I'm not holding on And I swear that you won't take my life Swear that you won't take my life Swear that you won't take my life If I fall asleep in my life Oh, 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 oh Obrigado.